Diotisha no Cinema Entretenimento e autoconhecimento com o Tiago. Namastê! Namando! Namastê, pessoal. Estamos aí de volta com o nosso Diotisha no Cinema. O filme de hoje do Netflix é Next Gen, que deve ser de Generation. E o fato de estar sendo gravado com o iPhone é bem interessante sobre esse vídeo. Ele estreou agora o 7 de setembro. Eu estava lá em São Paulo e estava lá propagando no metrô Next Gen. E aí tem bastante a ver com pelo menos eu acredito que tem a ver com o Steve Jobs, esse filme e tal. E a ideia de toda casa ter um iPhone, toda casa ter um Apple toda casa ter um Macintosh etc. Ou algo do gênero, um smartphone qualquer coisa que seja. Está todo mundo conectado conectando as pessoas etc. Bom, da parte de de outros, esse é um vídeo bastante interessante na simbologia do Quito. O que tem a ver com a nossa vestimenta de hoje com os nossos cabelos. Que tem a ver com a ideia de uma sensação de não fazer parte daquele mundo de não querer fazer parte daquele mundo. A câmera está meio torta também. De ser um lugar um pouco assim não muito convencional da vida que tem a ver com a personagem principal e também tem a ver com o personagem coadjuvante principal que é o 77 ali com a ideia da questão das memórias e da relação com as memórias e da importância das memórias em relação à nossa identidade. O Quito ainda está muito relacionado a tudo que envolve você deixar de existir ou a não manifestação de algo etc. E nesse vídeo um dos pontos fundamentais do drama é a questão da memória. e o outro é a questão do quanto os seres humanos são dignos de existirem. Que é uma questão ketuniana também. Eu sei dizer um pouco niilista. Então esse vídeo ele aparece um Keto bastante tamásico no vilão da história. Aparece um Keto bastante rajásico na protagonista da história. Aparece um Keto talvez mais sátvico com o robozinho. Todos eles mostrando questões importantes em relação a como lidar com a inclusão como lidar com a exclusão como lidar com a questão de estar incluído ou excluído e como lidar com a questão de o quanto isso tem o papel de definir a sua vida como tal como essencialmente definir a sua vida. Bom tem várias questões que aparecem na simbologia do vídeo em relação a Keto também como o papel da raiva o papel do abandono do desaparecimento do como essas questões geram um processo de comportamentos mais violentos que é uma característica do Keto também aparece através dos cientistas ou do cientista maluco vamos colocar assim isolado uma necessidade da busca por um lugar mais um mundo mais benéfico e como isso pode ser pervertido como é que isso pode ser controlado através do mundo onde as pessoas se eximem da relação com o todo no vídeo dos incríveis que foi o primeiro que a gente começou essa série que foi um vídeo bastante ketuniano também existia essa crítica na medida em que você deixa tudo na mão das máquinas ou no caso ali dos super heróis que você se exime da sua responsabilidade o que que acontece quais são as consequências disso só que aqui em vez de ser os super heróis e os super vilões são as super máquinas e as super máquinas mais vamos falar assim também tem uma citação assim da Odisseia no espaço do 2001 Odisseia no espaço sobre essa questão da informática e da robótica e da relação apenas com máquinas apenas com o Thiago Namastê no Youtube com o Thiago Flix e a a falta de um relacionamento humano efetivo a falta de um relacionamento humano cara a cara olho no olho né então bom a gente acabou de fazer uma divulgação onde a divulgação é com o Thiago Namastê em curso presencial e tem bastante a ver com esse momento do Keto aí que é o finalzinho do período de conjunção do Keto e do Kuj em Capricórnio né Macararache hoje eu acho que eles estão os 2 a 8 graus lá em Capricórnio Sideral bom então grato mais uma vez aí por assistir bom vídeo pra vocês e encontro vocês no próximo de outros com o Namastê ah se vocês quiserem indicar é de outros no cinema de outros com o Namastê outra série obrigado que também é muito válida e por último chegando nessa questão a gente já está com um número razoável de pessoas interessadas no curso do Relógio do Carmo que vai ser o nosso primeiro curso de de outros pela internet com o Thiago Namastê então se você tem interesse manda aí no comentário ou também manda um e-mail para cursosayorveda arroba de e-mail ponto com se eu lembrar eu coloco na descrição do vídeo sobre isso tá bom então é isso pessoal até mais até o próximo vídeo Namastê Calma com Carmo aprenda de Otcha e viva uma vida mais esclarecida e iluminada Namastê Tchau